Se você procura seguro de vida, residencial, automóvel, bike ou até mesmo plano de saúde, o lugar certo é a Aliança Corretora de Seguros. Soluções inovadoras com qualidade e agilidade para melhor atendê-los. Não procure mais. Venha conversar com quem entende de seguro. Aliança Corretora de Seguros, Avenida da Saudade, número 15, Centro de Guariba. Telefone 3251-2549 ou 99961-4651. Aliança Corretora de Seguros, a solução ideal e segura para você. Ah, e fazendo o seu seguro, você preenche o cupom, deposita na urna e concorre a um kit com camiseta, caneca e lavagem completa do seu automóvel. Aliança e Guariba acontece! Juntos neste Natal!